E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente, mas antes eu queria dar um anúncio pra vocês sobre algo que eu já trouxe aqui no canal, e vocês podem ter certeza, que já como eu disse, se eu trouxe algo aqui e se algo for bom, eu trago pra vocês de novo. Só que eu vou dar mais detalhes mais pra frente aqui no vídeo. A suavemente comentada acabou gerando uma guerra lá no Twitter, de novo, mais uma vez. Uma postagem que pegou quase 3 milhões de views. E pra quem tem dúvida, me parece que ela não fez pro ARD. Aquela conta da esquerda na web foi banida de novo, e pra você que não sabe, esquerda na web era mais uma conta da esquerda na net. Página essa que a Yasmin parece que tinha dito que iria processar. A página já tinha feito vários posts sobre a Yasmin tirando ela já tem um bom tempo. E acontece que quando essa página caiu de novo, a Yasmin postou essa foto. Acendi até uma vela pra comemorar. E ela, com baseado na boca tudo torto, parecendo a cara da Leandrinha. E eu não entendi muito bem qual foi a surpresa do pessoal, em acabar descobrindo que a Yasmin fuma maconha. Ela já tinha postado outra foto fazendo a mesma coisa. É quase como se o Kid Bengala anunciasse que fosse fazer um filme pornô, e todo mundo ficasse surpreso com aquilo. Em minha defesa a esse pastel, não fui eu quem bolei. Observação, não fumem e nem bebam antes dos 25 anos. De preferência, nunca. Até essa idade, o cérebro está em desenvolvimento, e o resultado pode ser monarcal. E bem, o que rola é que já tem um bom tempo que a Yasmin tá na mira do pessoal. Eu sinto que talvez, durante um bom tempo, qualquer coisa que ela faça, o pessoal vai pegar no pé dela. E os motivos, eu acredito que já são auto-explicativos. Se você tem alguma dúvida, é só você observar os comentários desse vídeo aqui, antes de você comentar alguma coisa. A Yasmin ficou 5 meses sem postar. Depois ela veio com o vídeo do Digo, e logo depois a resposta pra ele. Fora aquela sequência de vídeos do Haluka, e também a treta dela com a Bianquinha. E até agora, ela continua levando hate. Eu arrisco dizer que tirando o Haluka, ela deva ser a pessoa que mais tomou hate nos últimos meses. Por favor, se eu tiver errado, me corrijam aí. Digam a alguém tirando o Haluka, que levou mais hate do que ela. E logo em seguida, o xaropo com x, que é editor do Digo, chegou naquele post e lançou a seguinte resposta. Diga aí, Digo. Tá já preta de onde, se ele nem tinha receita nessa época? Por acaso, ele tava se drogando sem receita, Digo? Além de tá tomando bomba? Vixe! Assim, a minha interpretação sobre isso, é que foi uma mistura de piada com indireta barra ironia. Até que a Yasmin acabou respondendo ele. Supera, xaropo, já faz três semanas. Ou vocês vêm pro pau, ou ficam nesse aí, cutucando pra ver o que acontece. Só depois, não diz que foi por nada. E sobre o vídeo, você é tão xaropo que tá comparando o Digo usar o argumento que o Jean poderia alegar no tribunal que tava chapado de remédio. Sendo que nem receita o cara tinha, provavelmente nem remédio. Já que ele usou o Haluka pra expor a Thaís intencionalmente. E só deve ter se feito de chapado. Mas né, esse é o detalhe que o xaropo esconde. Assim como o Digo também escondeu vários detalhes. Caramba, a Yasmin realmente é do tipo de pessoa que vai ou racha. Ela não gosta de minhas palavras. Ou é 8, ou 80. Mas antes da gente continuar, eu tenho um recadinho pra vocês. Voltando aqui, apesar de eu ser um cara que sempre vai ficar do lado da piada. Eu reconheço que o intuito, às vezes, é sim você provocar um lado. Mesmo que essa não seja a intenção principal. Se o cara quer fazer uma piada com ela, ele tem que estar preparado pra que ela dê uma resposta no mesmo nível. Caso ela goste ou não. Porque ela pode mandar um simples vai tomar no cu exatamente como ela fez no vídeo do Digo. Então, fiéis seguidores do Deus Digo que não viram nada de errado com nada do que ele fez. Aqui o meu sincero pau no cu de vocês e de todo mundo que ficou falando que eu perdi minha carreira na internet. E eu posso falar isso porque eu já zoei a suavemente comentado lá no meu vídeo da Bianquinha. Eu cheguei a fazer uma thumb da Bianquinha e ela na banheira do Gugu. E mesmo que eu tenha feito isso e zoado ela pra caralho no vídeo, ela não me levou pro coração. Bem, eu acho. E quando ela postou o vídeo dela, ela também me zoou. E eu não levei pro coração. Eu rachei o bico de dar risada quando eu vi aquilo. Tá assim, ó. Inclusive, curiosidade foda. Na época desse vídeo eu tava namorando. E esse take deu problema pra mim. E bem, como eu tava dizendo, tem várias vertentes no humor. E na concepção de algumas pessoas, a piada tem mais graça quando alguém leva a sério ou fica ofendido. Só que isso depende de muita coisa. São muitos detalhes que fazem toda a construção de uma boa piada acabar se diferenciando de uma indireta ou de uma ofensa. Só que eu vou falar disso um pouco mais pra frente. E a julgar pela resposta da Yasmin, é notável que o lance do Digo ainda não desceu muito bem. Como ela mesma disse, isso já tem três semanas. E mesmo assim, o pessoal tá ali cutucando ela. E infelizmente, isso são ossos do ofício. É como eu tinha dito em live uma vez. Pode ser que daqui a alguns meses ela brigue com outra pessoa. E lá na frente vão usar tudo que ela fez no passado como munição argumentativa. É muito difícil você seguir adiante sem que as coisas feitas no seu passado afetem o seu presente. Principalmente quando você já pisou na bola em algum momento da sua história. Até o tio Guim veio e falou pra ela. Caralho, o que o tio Guim tá fazendo aqui? Yasmin, o xarope é assim mesmo. Ele faz piada. Não leva a sério. Ele sempre fez isso. A página dele é focada no humor. E onde tá a piada? No tweet dele. Eu vi uma indireta que o público dele interpretou como um possível anúncio de um vídeo contra mim. Aí vem o xaropinho mitorar porque o xaropão tava fazendo piada. Caramba, espera só até Yasmin ver meu bloco de nota que eu tenho aqui de piadas que eu já anotei sobre a Leandrinha. Eu vou ler uma aqui pra vocês só pra vocês terem uma ideia. O corpo humano é 70% água. E a Leandrinha é cadeirante. Ou seja, ela tá a 30% de se tornar um foco de dengue. Não tô muito afim de levar hate dos fãs do xarope. E também do Digo. Só porque o xarope quer tentar ser engraçado. Caramba, esse daqui quebra muito. Lembra que eu disse que são vários fatores que contribuem pra construção de uma piada? O tio Guim veio e mandou que o xarope é assim mesmo. Que a página dele é focada no humor. O que olhando no perfil do xarope não deixa de ser uma verdade. Quase todo post que ele faz é sim uma piada. E bem, tem um motivo no qual eu posso chegar aqui e fazer piadas com a Leandrinha sem ser cancelado por isso. Enquanto outras pessoas se fizerem a mesma piada que eu, não vai ficar tão legal assim. E isso acontece porque eu já acostumei meu público com essas coisas. Assim como o xarope já acostumou o pessoal que segue ele. E novamente, o que o tio Guim disse aqui não deixa de ser uma verdade. O problema começa quando o post dele é feito em resposta ao tweet dela. Fazendo com que pessoas de fora da bolha dele, que não conhecem ele, achar sim que é uma indireta. Somado àquele lance da foto com baseado. Pra ser honesto, eu entendi o que o tio Guim quis dizer aqui. Eu conheço o xarope, eu tô ciente das postagens que ele faz. Mas se eu estivesse por fora e não conhecesse ele e não sabesse quem ele é, e acabasse olhando isso, eu acharia sim que era uma indireta. Sabe quando tem aquela muvuca de gente geral ficar gritando e você fica ali perdido sem saber o que tá acontecendo? E só as pessoas que tão lá no meio, que realmente tão entendendo qual que é a lore do negócio. Por outro lado também, eu não vou aliviar pra Yasmin. Eu digo e repito, porque vocês têm Twitter. Porque honestamente, vamos ser sinceros aqui. Peguei Yasmin, tio Guim, o Feio, o Gebs. Ah, rapaziada completa, faça um balanço aí nos últimos meses. Teve mais coisa positiva ou negativa na vida de vocês por conta do Twitter. Vocês ganham dinheiro com isso? Ou vocês acham que é coincidência demais? Que recentemente o número de pessoas que enchem o saco nessa rede social tem aumentado. Porque se for pra mim acabar desabafando entre ficar no Twitter se metendo nisso e acabar acordando do lado da Leandrinha? Eu não sei, eu acho que eu prefiro acordar e acabar mexendo no Twitter. Mas vocês entenderam o que eu quero dizer. Tá ficando mais comum que criador de conteúdo bata a boca com outra pessoa naquela rede social. Que na maioria das vezes esse bate-boca vira tema de vídeo em algum canal no YouTube. Fora que qualquer coisa que você fala, sempre vai ter um animal que vai sair da puta que pariu distorcendo tudo que você disse. Você aí que tem canal que tá vendo esse vídeo, põe na mesa ou põe na balança todos os prós e contras. Compensa mesmo ter Twitter? Quantas vezes já não fizeram um vídeo de você por conta de algum post que você fez? Agora compensa mesmo você dividir o foco? Sendo que você poderia estar aproveitando esse tempo pra acabar produzindo mais ou aumentar a qualidade daquilo que você tá fazendo? Eu vou deixar claro que o que eu tô falando aqui não é verdade absoluta. Eu não quero cagar regra no trabalho de ninguém ou na vida de ninguém. A minha dúvida é genuína e sincera aqui. Eu realmente quero saber o que o pessoal pensa a respeito disso. Ao menos pra mim o post do xarope em si, na bolha dele não tem nada de mais. Começou a ser problemático quando começou a cair mais pro lado dos seguidores da Yasmin. E é meio óbvio que claramente ela não levou muito na esportiva. Caralho, tudo isso começou por causa de um cigarro de maconha. Ou de tabaco, vai saber que ela tá fumando. E pessoal, esse vídeo aqui eu só tô comentando o que aconteceu. Eu só tô dando o meu motivo do porquê eu não uso mais Twitter. Por favor, não vão jogar hate na Yasmin e também não vão jogar hate na xarope. Se vocês quiserem usar algum comentário criativo, o perfil da Leandrinha tá com os comentários abertos lá no Instagram. Ou se você preferir, você pode usar aqui os comentários desse vídeo mesmo. E pessoal, pra quem se interessou na CloudBat, o link vai tá na descrição ou no comentário fixado. Eu acabei testando com 30 dólares e o saque já caiu aqui pra mim na jeton. E assim, só na minha opinião, eu acho que o pessoal devia adicionar o Pix também, pra poder abrangir mais o público brasileiro. Mas de resto, a CloudBat pra mim tá aprovada. O link vai tá na descrição ou no comentário fixado. E bem, valeu aí pessoal da CloudBat por me tirar da fome esse mês.